O que é o sertanejo? Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Te lembro que eu amo e te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade, a felicidade Canta comigo aí Pra mim é você Vamos lá gente, tô no ano Pensa em mim Liga pra mim Pensa em mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Liga pra mim, não, não liga pra ele Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Vem comigo no refrão Não, não liga pra mim, não liga pra ele De novo Pensa em mim, não liga pra mim Pensa em mim, não liga pra mim Já que a gente tá em Portugal Tem que cantar alguma coisa de Portugal, né Por favor Por favor E o pior é que eu adoro a música portuguesa Então já que todo mundo conhece a canção Por favor me ajude Quem é português aí, por favor Acho que tem uma meia dúzia deles aqui, né Tu eras aquela Que eu mais queria Pra mim dar algum conforto Era só contigo que eu Pra todo lado e até quem sabe Ai, o que eu passei Só por te amar A saliva que eu gastei para ti Mas esse teu mundo era mais forte do que eu Nem com a força da música ela Era só a ti Que eu mais queria Ao meu lado no concerto Eu adoro essa parte Juntos no escuro de mão da Danza Louvi Aquela música maluca Sempre a subir Mas tu não ficaste Não fizeste esforço pra gostar Contigo eu aprendi O que? Não se ama alguém que não ouve Mesma canção Mesmo sabendo que não gostavas Empinhei o meu anel Te roubi Pra te levar ao concerto Que havia Let it be Let it be Let it be É o tipo de música que eu adoro Elas falam umas verdades E umas mentiras ali no meio Ela liga terminando E eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E disse pra entender Encarada uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer uns beijos e abraço E pra machucar ainda brincou comigo E disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se eu tenho vivo aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Eu matava Ela jogou os meus sonhos Todos pelas janelas E disse pra entender Encarada uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer uns beijos e abraço E pra machucar ainda brincou comigo E disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se eu tenho vivo aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se eu tenho vivo aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela vive em mim Não sei o que eu tenho Eu conheço Ele é muito grande O que é isso?